Não quero saber se você vai na minha vida, se você vai na minha vida, você é um fardo pra mim, tá bom? Chega! Pra onde eu vou? Eu não tenho ninguém. Pra onde você vai? Não quero saber, chega! Você é um fardo na minha vida. Você fez que eu vou perder a minha esposa por tua culpa? Ó, primeiramente, filho se tem toda hora, agora a mulher é uma só, não tem culpa que a sua mãe morreu. Porque é ela, eu tenho medo de ficar, eu tenho medo de morar sozinha na rua, eu que sou seu filho. E aí que você é minha filha, não tem culpa, ó, primeiramente ela não gosta de você, tá? Suma, faça, dê o seu jeito, vai embora da minha vida. Deixa eu ficar mais umas peças com você, eu prometo que vou na trânsito e eu vou comprar uma casa pra mim morar. Eu já falei que não, certo? Eu já falei que não, você é um fardo, vai embora da minha casa. Nossa, graças a Deus, pelo amor de Deus. Agora eu vou estar feliz mesmo, livre, nada de gasto, eu posso ficar tranquilo com a minha namorada. E agora, o que que eu vou fazer? Ah, já sei, vou ir na casa da minha tia pra ver se ela pode me ajudar. Tia! Tia! O que que você tá fazendo aqui, Sara? Meu pai me expulsou de casa, queria você porque eu ficava um dia na sua casa. Seu pai fez o quê? Te expulsou de casa? Eu não acredito. Que louco, esse homem tá louco. Imagina, e você quer ficar aqui na minha casa? Não, mas como assim? Não tem condição de você ficar aqui na minha casa. Eu sou até senhora, tenho medo de morrer na rua sozinha. A senhora, você me desculpa, mas não tem condições de você ficar na minha casa. Eu não tenho nem filho. O máximo que eu posso fazer é te dar um lanchinho pra você ficar com a barriga forradinha de comida, e aí eu não posso fazer mais nada. Se a sua mãe morrer, o seu pai expulsou de casa, eu agora vou ter que ficar com você? Com uma responsabilidade desse tamanho já? Não, não tem condição. Eu não quero ser lanchinho, fica pra você. Agora vai embora daqui. Pode ir. Acho que eu vou ficar o quê? Com remorso agora? Não, pelo amor de Deus. Já tenho os meus gastos, já tenho as minhas responsabilidades. Agora eu vou pegar uma menina desse tamanho pra criar, aumentar tudo isso na minha vida. Pra quê? Não tem nenhuma necessidade, não. Não tenho filho já pra esse tipo de problema. Essa família aí sempre foi muito problemática. Mãe já morreu, agora o pai tá expulsando a filha de casa. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Isso pra mim eu não quero. Não, meu Deus, o que que eu faço? Minha família me rejeita. Meu pai, minha tia me quer. Oi, menininha bonita. Tudo bem? Tá perdida? Cadê seus pais? Meu pai me expulsou de casa e a minha mãe morreu. Ah, você tá com cara de golpe. Cadê seus pais? Você deve estar aqui pra poder me assaltar, né? Cadê seu pai e sua mãe? Eu quero, amor. Você acha que eu vou acreditar em você? Nos dias de hoje, você sozinha aí? Certeza que seu pai e sua mãe devem estar em algum lugar aí esperando pra poder me assaltar. Eu, hein? Ninguém acredita em mim mesmo. Passa. Eu sei que essa luta logo vai passar. Oxi. Esse menino que eu tô fazendo aí sozinha. Ô, menina. Cadê seus pais? Meu pai me expulsou de casa e a minha mãe morreu. Eu sei que a senhora não vai acreditar nessa história. Minha filha. Se eu soubesse quanta história eu escuto todos os dias na rua. Vai morar na rua não é fácil não, viu? Olha pra mim. Ó, vou fazer o seguinte. Você vai morar comigo, tá bom? Se eu comer pão, você come pão. Se o que eu comer, você come. Pode ser? Eu não tenho filho mesmo, não tenho família. Uma vai fazer companhia pra outra. Pode ser? Sim. Você é ele? Então vem cá, vem cá. Dá um abraço aqui. Ah, olha. Eu vou ter uma filhinha. Olha, vai. Você leva essa sacola pra minha mãe. É, você só põe agora, né? Ah, que legal. Oi, filha. Ai, a mãe gosta de pãozinho pra você. Olha. Tá. Você tá estudando, filha? Fez a liçãozinha? Tá. Acorda um pãozinho agora, por favor. Vai ter? Olha, tem água aqui também, tá? Dá uma pão com a caçinha. Obrigada, filha. Nossa, legal esse estojinho que você ganhou, né? Nossa, a mãe tá cansada. Olha, você já sabe escrever seu nome. Aqui, ó. Olha isso aqui também, ó. Boa tarde, moça. Boa tarde. Tudo bom? Desculpa estar aqui, assim, entrando no meio de vocês. É que a minha empresa fica logo ali na esquina, sabe? Primeira empresa ali da esquina, é a minha. E eu sempre vejo vocês aqui, né? Sei que vocês são pessoas de situação de rua, né? Mas, sabe o que tem me chamado a atenção? Toda vez que eu passo aqui, toda vez que eu olho, essa menina tá sempre com o caderno. Ela é muito estudiosa, moça. Ela é muito inteligente, viu? Ela tá sempre estudando. Você vai pra escola, menina? É, eu coloco ela todo dia lá na escola. Certo. E agora ela tá estudando de manhã. Aí agora ela já saiu, aí eu fico aqui. Você vai pegar um pãozinho pra ela? Ah, não. Isso é muito bom, sabe? Porque geralmente as pessoas que estão em situação de rua, acaba se desligando dessas coisas, acaba não levando a criança pra escola. E isso é muito bom, viu? Não, moça. Desde quando eu peguei ela na rua, eu prometi pra mim mesmo, aí pra ela, que eu ia cuidar dela. Ela vai na escola todos os dias, mesmo que ela não participe das outras coisas, porque a gente não tem dinheiro, né? Então a escola só dá o ensino normal mesmo. Então a senhora não é a mãe verdadeira dela? Não, moça. Ela foi abandonada pelo padrasto, pai, sei lá, eu que de acho que era aquele homem. Nossa. Porque não pode chamar um homem desse que põe um filho pra fora de pai, né? Você foi abandonada, menina? É, a mãe dela morreu, né, filha? Não é isso? É, ela fala que o pai morreu. Achei que a senhora que era a mãe dela. Não, a mãe dela morreu e o pai expulsou lá de casa pra poder morar com uma outra mulher, olha aí. Que coisa mais triste. Que coisa. Infelizmente isso acontece, ó. E aí ela tem ficado comigo. Fica com essa coberta aqui pra ela. Obrigada. Olha, filha. E olha, é o seguinte, eu quero ajudar essa menina. Como eu disse pra senhora, a minha empresa é aquela próxima ali da esquina. Eu sei, moça. Eles me dão papelão. Isso, olha, você pode passar lá. Eu vou comprar livro pra ela e pra escola, tá? Olha, filho. Vou comprar o uniforme pra ela. O material dela pode deixar por minha conta, tá, moça? Eu vou ajudar essa criança. Nossa, filha, você tá vindo. E, ó, a comida, sempre sobra comida lá do refeitório, comida que tem pros funcionários. Pode pegar lanche pra ela lá todos os dias, inclusive pra ela levar pra escola. E pra senhora também. Pode pegar comida lá quando a senhora quiser. Eu agradeço, moça. Muito obrigada, moça. Que isso. Pode me procurar lá na empresa depois, mais tarde, tá bom? Você sabe o que ela fala, moça? Ela ainda vai comprar uma casa pra nós. E eu não tô duvidando não, né, que essa menina vai chegar lá. Ah, com certeza. E eu tenho sorte, né, filho? Ela tem uma grande visão de futuro. É, ó, ela vem de coisa boa, viu, moça? Obrigada, filho. Não, mas eu quero ajudar essa menina. Por favor, mais tarde a senhora me procura lá na empresa, tá bom? Como você chama, moça? Kleber. É? Pode procurar por mim. Kleber. E eles não vão me expulsar de lá de... Não, não, pode ficar tranquila. A senhora pode ir lá procurar diretamente por mim. Tá. E todo o auxílio que essa menina precisar, eu faço questão em ajudá-la. Tá bom, doutor. Tá bom. Doutor, senhor, doutor, não, né? Doutor Kleber. Eu sou o proprietário da empresa, apenas. Tá bom, Kleber. Obrigada. Aguarda a senhora mais tarde. Tchau. Tchau. Meu filha, olha que legal, filha. Você escutou o que ele falou, filha? Você vai ter um monte de coisa legal, filha. Ó. O quê? Fala, filha. Eu esqueci. O que você escreveu? Não. Minha mãe não sabe ler, não, minha filha. Hoje eu vou comprar uma casa e vai estar tudo certo. Eu quero ajudar as pessoas quando eu crescer. Sério, filha. Você sempre fala isso, né, filha? Ai. E você quer saber de uma coisa? Eu creio que Deus pode fazer isso, sabia? Eu não vim aqui à toa na vida, não, viu, filha? Olha, quando eu era pequena não tive essa ajuda, não, viu? Mas eu vou te dar essa ajuda. Nós vamos conseguir juntas, tá bom? Tá. Então bora lá comprar a sua casa, né? Olha aí, ó. Tá escrevendo muito bonito. Mãe, eu quero te agradecer por tudo. E você me ajudou. A gente morreu naquela casinha, saindo da rua, morando naquela casinha. Agora Deus abençoou que a gente vai morando em uma casa de verdade. Você merece, né, pelas nossas lutas. Você cuidou de mim, nesse da cozinha abandonaram, tá? Eu quero te mostrar essa casa que você gosta. Isso, eu sou muito bonita. A gente vai casar. Ai, filha, eu tenho orgulho da mulher que te acelera. Tá? E... Você merece, pelo menos, filha, já tá toda amobiliada. Tá toda amobiliada. Olha o sofá, filha, a gente nunca teve. A gente nunca teve o negócio, a gente vai ver. Calma, você vai levar. Olha, você colocou até foto, filha. Confio, meu amor, não é foto, gente? E o que é isso, filha? E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um passeio. Você conseguiu. Olha o que. Nossa, a Luta não foi igual. Não foi igual. Eu fui atrás da minha tia. Meu pai já abandonou. Meu, por que a gente fala isso com os outros? Fala pra mim que a gente morou na rua, eu te ensinei na rua, filha. Quer dizer, eu nem te ensinei, né, filha? Eu não sei que eu estava mais, porque eu tenho cabelo lento, não é nada. Mas foi o seu amor, o seu amor que me deu força, filha? Nossa, minha garota, foi, 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 foi pra mim ver, filha. Faz assim aqui de mim, filha. Não, filha, põe, põe direito, filha. Como que é, filha? Sente o meu coração, filha, olha. Vai explodir a mão, filha, vai focar o resto da casa, filha, que lindo. E a gente vai morar aqui mesmo, é verdade? É verdade, filha. É toda nossa. Gente, é muito linda, filha. Ai, eu preciso ligar pra minha mãe e dar essa notícia pra ela. Oi, filha. Oi, mãe, eu tenho uma notícia pra te dar. Ai, o que aconteceu, meu amor? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, mãe. Você não vai acreditar. Ok. Então, o médico falou que eu sou uma ótima residente, né? E eu só tenho muitas minhas... Ah, por isso, eu sei. Para, mãe, para. Então, ele falou assim que eu já posso ser uma médica, já vou direto pro plantão daqui a pouco. Sério, filha? Sério. Eu tenho um estágio de ver o dia podinho. Então, mãe, ele já me mandou ir direto. Pulou? Pulou. Meu Deus, filha. Tô muito feliz. Tô tremendo. Você merece, meu amor, tudo de bom, viu, meu amor? A mãe tá aqui, ó, em oração. A mãe tá aqui torcendo por você todos os segundos da vida, viu, meu amor? Obrigada, mãe. Obrigada por tudo, tá? Eu tenho uma sorte de ter você, minha filha. Uma sorte tão grande. Eu que tenho, eu que tenho, mãe. Você me escolheu, você cuidou de mim. Eu te amo muito, viu? Tá bom, filha. Boa sorte aí, viu? Obrigada, tia. Amanhã você vai dar uma jantinha bem especial pra nós duas, tá bom? Tá bom. Até mais tarde. Beijo. Até. Beijo. Nossa. Será que é ela mesmo? Ah, eu vou lá. Filha. Filha. Filha? Que filha? Sim, filha. Você não reconhece que eu sou seu pai? Você perdeu esse direito quando você me abandonou. Você me expulsou de casa. Tá lembrado? Filha, mas não me trata assim. Eu sei que eu errei, eu sei, mas eu venho observando você há um tempo. Eu vi você crescendo, eu vi você aprendendo tudo que você... E ainda mais, eu sei que você agora é médica, né? Então quer dizer que você sabia onde eu tava? Tava me observando esse tempo todo e não foi falar comigo nem me ajudar? Eu sei que é difícil, eu sei que eu errei, mas eu não fui te procurar porque eu tava morrendo de vergonha do que eu fiz. E agora a minha mulher faleceu e eu tô precisando muito, muito, muito de você. Mas muito mesmo, filha. Agora você vem com essa cara lavada, falando que precisa de mim? Você nunca precisou de mim, nunca se importou comigo? Filha, entenda, eu preciso de remédios, a minha aposentadoria não paga e eu tô precisando muito, pelo amor de Deus. Me perdoa, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu sei que eu errei, mas você não é cristã. E cristã existe pra quê? Pra ajudar as pessoas. Eu sou cristã sim, graças a minha mãe que me ensinou o bom caminho. Se dependesse de você, eu não tenho obrigação de te ajudar não. Tá bom? E não é por vingança, tá? Não é por vingança. Aqui se faz, aqui se paga. Você está colhendo o que você plantou. Nossa, filha, independente do que eu fiz, eu sou seu pai. E você fica naquela de querer ajudar uma pessoa que não é sua mãe, você ajuda ela. E agora você tem dinheiro. Não custa nada você me ajudar. Então, né, essa mulher que você está colando, ela que me acolheu, ela que me deu carinho, ela que me ensinou tudo o que eu sei agora. E eu não vou te ajudar, tá bom? E deixa eu viver minha vida, porque eu vivo bem melhor sem você, entendeu? Eu acho que com você seria bem pior. E me esquece, não vou te ajudar em te dar nem um centavo, tá? Nossa, é... Eu arrependi mesmo. O que eu fui fazer? Agora não tem jeito. Agora... É, eu tentei. Vou ter que saber me virar, encontrar uma situação, não criei ela mesmo. É, tá bom. É, tá bom. Você tá mudando essa mecânica? Esse carro tinha que dar problema logo hoje. Será que tem alguém aqui? Ô, tem algum mecânico aqui? Oi, moça. Apaga só um pouquinho, eu vou chamar, tá? Peraí. Mãe, chegou um cliente ali, ó. Ô, filha. Esse carro aqui, ó, é o atuador da embreagem, viu? Que tá quebrado. Aí você manda arrumar lá, por favor. Manda o rapaz trazer pra nós. Quem que tá aí? O cliente ali, acabou de chegar. Vamos lá, que o cliente é bom, que o cliente é bom. Pois não? Oi, moça. Boa tarde. É, você pode, por gentileza, me chamar o mecânico? Muito prazer, eu sou a mecânica. Ô, minha querida, desculpa, eu não tenho tempo pra brincadeira. Por favor, pode chamar o mecânico. Eu tô com um problema no meu carro que eu preciso resolver hoje. Ok. Mas a sua mecânica é daqui, meu querido. Você quer ou não? Ai, meu Deus, era só o que me faltava, senhor. Olha, tem dia que nada na vida da gente dá certo. Mecânica mulher? Ah, sim, o senhor me ofende. E sabe quantos anos que eu trabalho aqui? Há mais de 20 anos, tá? Ah, eu sou formada em mecânica. Tá bom? Posso ver o seu carro? Fazer o quê, né? Que remédio? Preciso ver que o meu carro não tá pegando. Ah, não tá pegando. Tá bom, vamos lá. Abre aí. Tá quente, moço. Deixa eu ver o que foi aqui, meu moço. A água tá ok, hein? Ah! Tá, já sei o que foi, moço. Isso aqui é a vela. Você não fez a revisão desse carro, não? Tem que trocar a vela, cara. Vela? Vela, meu amigo, vela. Como assim vela, minha senhora? Eu já fiz a revisão do meu carro na semana passada. Tá, fiz revisão, mas não trocando a vela. Vou fazer o quê, cara? Mas Deus, não tem um mecânico homem aí pra atender? Não, eu não tenho mecânico homem. Se você não quiser, você empurra seu carro até outro mecânico. Você sabe. Tá bom, minha senhora, tá? É... Vamos fazer o seguinte, então. Até que horário que a senhora... Peraí que meu celular tá tocando. Só um instante. Oi? Ô, Claudio, onde você tá? Tô te esperando. Ô, rapaz, nem me fale. Olha, deu um problema no meu carro aqui. Eu tava... Meu carro parou de pegar. Vinha aqui uma mecânica mulher ainda pra me atender. Dizendo que tem que fazer o problema na vela, não sei o quê. Blá, blá, blá. Rapaz, já tô doido com esse carro. Eu vou chegar atrasado. Devido a esse problema. Vem logo, então. Sim. Não sei, eu vou atrasar. Mas pode ter certeza que eu vou. Não esquenta a cabeça. Não se preocupe. Mais tarde eu tô a caminho. A gente se fala. Tchau. Seguinte, minha senhora. Quanto que a senhora... Até que horário que a senhora consegue me entregar o carro? Como eu disse pra você, é a vela, né? Então eu vou ter que mandar minha filha buscar, tá bom? Mas ela vai de moto rapidinho, ó. A moto já tá ali. Tá bom? Até umas seis horas, tá bom pra você? Seis horas da tarde? Impossível, minha senhora. Eu tenho um compromisso agora, às três. Impossível. Olha, olha. Eu tenho certeza que se fosse um mecânico homem, resolveria isso aqui em vinte minutos, em meia hora. Não ia ficar até seis horas da tarde esperando por isso, não. Bom, moço, é o que eu posso fazer pra você. O máximo que eu consiga adiantar é até às cinco. Pode ser? Eu vou pular com o outro cliente que eu tenho pra te atender. Pode ser ou não? Tá bom, minha senhora. Até às cinco, né? Ok. Até às cinco, então eu volto aí. Muito obrigado. Obrigado. Por que eu tenho que estar falando desse jeito com vocês? Ai, filha. A mãe atura isso há vinte anos. Não, mas que absurdo isso. Nunca foi diferente, não vai ser tão cedo. Só porque se a mulher não vai... Não, filha, mas eu fazer o quê? É porque a gente é mulher e tá fazendo um trampo que é de homem. Mas é. Eu fazer o quê, cara? É a sociedade machista que a gente vive, meu. Ai, que isso. E outra? Eu fazer o quê? Eu podia mandar o cara pra... Sei lá, eu pra onde? Mas, infelizmente... Cara, a gente precisa pagar o aluguel da sua oficina. Senão vai fechar tudo aqui, filha. Não tem condições, pelo amor de Deus. Minha, irmã. Eu sei, meu amor, mas... Infelizmente, você vai enfrentar isso também. Porque você também foi pegar gosto pela coisa. Vamos fazer o seguinte. Vai lá buscar essa vela. Vamos arrumar esse carro. Vamos deixar no esquema. Sabe? Porque é provando pra eles que a gente é capaz. É só assim que a gente vai quebrar esse... Bando de machistas safados. Vamos, 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 vamos. Seu pai tava aqui com a gente... Essas coisas não aconteceram, né? Mas agora a gente vai ter que encarar tudo de frente, filha. Porque nós estamos na roca, né? A gente tá devendo muito. Muito mesmo. Mas vai ficar tudo bem. Vai. Mãe, agora a gente tem que terminar logo esse aqui. Porque ela tem que buscar todas as entregas que ela vai fazer ainda hoje. Tá bom, filha. Ainda bem que deu certo lá as velas, né, filha? Sim. O carro tá funcionando bonitinho? Tá, tá funcionando. Ela deu certo. Graças a Deus. Tá ótimo. Daqui a pouco ele deve chegar aí. Tá. Mãe já vai arrumar isso aqui então agora, tá bom? E aí, dona mecânica? Tudo bom? São dez pra cinco. Meu carro tá pronto? Claro que tá. Será que tá pegando? Será que tá funcionando? Tá funcionando, filha? Só você testar. Bora lá? Bom. Preciso ver, né? Era a vela mesmo? Era a vela sim, ó. Tá aqui a nota fiscal, tá? Do valor da vela e o valor da mão de obra. Tá? Deu trezentos reais tudo. Oi? Peraí, eu tô com problema de audição. Eu ouvi bem. E você disse que ficou em quanto o valor? Trezentos. Trezentos reais. Você tá querendo me roubar na cara dura, né? Tá querendo me assaltar assim. Na cara de pau, né? Eu potei aqui, ó. Só o cabo de vela deu cento e cinquenta reais. Eu tô cobrando cento e cinquenta reais minha mão de obra. Eu fiquei mais de cinco horas arrumando esse carro pra você, moço. Nunca que nesse tempinho de serviço que você ficou aqui com o meu carro, daria esse valor de trezentos reais. Olha, nem pro mecânico maior de todos eu pagaria esse valor de trezentos reais. Quanto mais pra você, uma mulher. O que tem a ver você, mulher? O carro não tá funcionando? Não é isso que você queria? Você vai pagar cinco por esse valor que deu. Ô, sua fedelha, você fica na sua, tá? Eu não vou te pagar isso, não. Eu sei que não vale trezentos reais. Você não vai me enrolar, não, moço. Eu tô fazendo preço muito mais barato pra você, porque é a primeira vez aqui na mecânica. Vai pagar cinco. Trezentos reais. Isso foi feito. Ô, garotinha, baixa a bola, vai, baixa a voz. Ó, se quiser, tá aqui, ó. O favor é esse. Que ridículo. Ele tá entrando no carro, mãe. Ele tá indo embora. Não, amor de Deus, não faz isso não, cara. Olha, sério. Aonde é que a gente vai? Que, olha isso, você não pagou nem... Você não pagou nem na metade. Você viu? Ele pagou o problema, filho. Você viu? Que isso? Você te gastou dinheiro. O problema é seu. Não tem nada a ver com o problema de mulher mecânica. Oi, amor. Oi, amor. Tô precisando do dinheiro. Cadê você com o dinheiro? Ô, minha vida. É o dinheiro que você precisa? É, você não chegou ainda com o dinheiro. Tá bom, amor. Fica tranquila que eu vou dar um jeito. Já tô chegando. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Oi, Cláudia. Tudo bom? Cláudia. Você sabe o que é, né? Tem jeito. Tá aqui, ó. Já tá executado. Infelizmente, não tenho mais como segurar pra você. Eu preciso aprender tudo que está aqui dentro. Porque se eu não fizer meu trabalho, não dá. Não tem como. Tá? O que é isso? O que é isso agora, mãe? É a execução, filho. Vai ter que fechar, filho. Vai ter que fechar. Não, não, não. Mas não é assim. A gente consegue conversar. Você conhece a gente. Você conhece o nosso trabalho. Eu sei. Eu vi você pequena, menina. Então, não. Mais uma semana, gente. Mais uma semana. Amanda, pelo amor de Deus. A gente tá... Eu tenho todos os calos aqui pra entregar. É, tem problema. Eu segurei, eu segurei, Cláudia. Eu segurei o máximo. Eu sei que a gente tem uma amizade de ano, mas eu segurei o máximo. Não, mas a gente tá trabalhando com a cara. A gente precisa terminar o... Se eu não chegar agora com essa execução, quem tá arriscado a perder esse trabalho sou eu. Mas a gente não pode ficar sem comer, sem ter onde morar. Não dá. Infelizmente, não dá. Não tem como. Você vai colocar a gente na rua. Não é eu. Eu não posso fazer nada. Não, faz 20 anos que eu tô aqui, cara. Eu sei. Uma semana, uma semana, gente, a gente virou uma semana. Olha os clientes que eu arrumou. O filho da mãe, ó. Eu gastei 150 reais de petro. Ele jogou isso aqui na minha cara como se eu fosse um lixo, cara. Eu sei, Cláudia. Eu estendi. Eu fiz. Eu fiz em conta que eu não vim aqui. Eu fiz, mas não dá. Nós, como oficial, nós temos que chegar e executar. Não tem como. Não é mais uma situação que eu sou. Eu lamento muito. Não tem como. Não é possível. Se eu pudesse agora ajudar, se eu pudesse fazer alguma coisa pra vocês, como eu sempre fiz, principalmente você, menina, pequena, eu faria. Eu não tenho, não existe condições. Eu lamento. Não dá. Por favor, tenta. Só tenta. Eu tô pedindo pra você tentar só, cara. Pô, faz o mesmo discurso por mim, por favor. Dá a nossa amizade, cara. Ô dona mecânica, é o seguinte. Dá aqui meu dinheiro de volta, agora. Vai, tira a mão, rapaz. Dá meu dinheiro de volta agora. Agora. Quem é você, rapaz? Cala a boca, garota. Eu quero meu dinheiro de volta. Cara, tá ficando louco? Eu quero meu dinheiro de volta pelo serviço forte que você fez. Meu carro acabou de quebrar ali na esquina. Isso é impossível. Pois é, é possível sim. Não é. Me dá meu dinheiro de volta. Não, você nem pagou. Dá meu dinheiro de volta, moça. Você nem pagou tudo, moço. Pelo amor de Deus. Cala a boca, você. Me dá meu dinheiro de volta agora. Agora, cala a sua boca. Eu quero todo o meu dinheiro. Você não pagou todo o seu dinheiro. Isso daqui é do meu dinheiro. Você não vai me dar meu dinheiro de volta? É a festa. Sim, filha. Você dá quadrada. Me dá meu dinheiro. Não vou. Eu vou pegar suas ferramentas de valor. Não, roxo. Não vou. Eu pego suas coisas de valor. Tá bom, tá bom. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. O que você fez? O erro também foi meu. Confiar numa mulher mecânica. Cara a boca, rapaz. Quem é você? Quem é você? Tira a mão, rapaz. Você é louco? Não, ninguém perto de você. Mas tudo bem. Chega, rapaz. Já vai pro início. Você é o vice idiota. Chega. Empeceu? Amiga. Amiga. Ó. Você tá vendo o que tá acontecendo? Eu sei, mas... Eu fico... Eu fico... Calma, meu Deus do céu. Eu compro trabalho toda a minha vida. Eu não posso. Eu joguei a minha vida, cara. Eu sei que vocês... Ó, tá a seguinte. Infelizmente, eu não posso. Não tem como eu não executar isso. Não tem. Tá? É o meu trabalho. Já dei o tempo suficiente. Não posso. Vocês não vão priorizar o pará. Tá? Mas impostos, dívidas, eles... Não tem que ser pago. Eu sei que você tem uma dificuldade ruim, mas... Eu sei que você tem uma dificuldade ruim, mas... Eu sei que você tem imposto. Tá? Fique em paz. Eu vou chamar... Fique em paz. Tá? Vocês não são fãs. Fique em paz. A gente vai dar um jeito. Tá bom? Te vai dar um jeito. Felicidades. Amém. Amém. A gente vai dar um jeito. Mais de novo. Liga. Tenta ligar de novo. Que porcaria, hein? Não tá indo, amor. Como assim? Não tá indo? Não tá. Não tá ligando. Como que não tá ligando? Não acabou de sair do... Do mecânico? Vai. Tenta de novo. Não vai. Não tá indo, ó. Nossa, que porcada disso, viu? Deixa eu ver lá no motor. Calma. Eu vou tentar dar um jeito. Calma. Que dar um jeito? Quando que você vai comprar outro carro? Ah, eu tô cansada, viu? Olha, eu não vou sair com você desse jeito. Esse carro tá até com a cor de salado quebrar. Tô derretendo. Calma, amor. Eu não vou sair com você. Tô cansada. Tchau. Calma, a gente vai sair. Já passear. Calma. Amor. Essa é a loja que tá dando crédito pra autônomo. Deixa eu pegar um carro aqui hoje. Boa tarde, moça. Boa tarde. É que eu vi a placa que vocês estão liberando crédito pra autônomos, né? Aí eu gostaria de fazer uma ficha pra ver a aprovação, porque eu tô precisando pegar um carro novo. Eu lembro bastante, hein, você? Desculpa. A gente se conhece? Você não lembra de mim? Não me recordo. Você foi lá na loja da minha mãe, a nossa carro, uma mecânica, tá vendo? E aí depois você não pagou pelo serviço, humilhou a gente. Eu jamais preferi o seu loja. Eu não me recordo esse fato, mas eu poderia falar com o responsável aqui da loja, por favor. Por favor. Um momentinho. Ô, mãe. Oi, tudo bom? Boa tarde. O que você já é? É que eu vi a placa que a loja tá liberando crédito pra autônomos, né? E como eu tô precisando de um carro novo, eu gostaria de ver a possibilidade da minha ficha ser aprovada. Mãe, você lembra dele? Claro que eu lembro. Vamos esquecer, né? Pois é, humilhou a gente, jogou o dinheiro no chão, não pagou. Deixou no prejuízo. Logo depois a gente foi despejada, ficamos sem teto. Eu não me recordo. Ah, sim. O problema é que é. É, deve estar com a alça aí, né? Mas tudo bem. A vida é assim mesmo. Infelizmente, você foi super grosso com a gente, mas... As pessoas boas sempre acabam te saindo bem, né, filha? Graças a sua grosseria, tudo que você fez, a gente conseguiu dar a volta por cima. E olha aí, ó. Essa é minha empresa, a gente tá super bem, graças a Deus, né? Porque os bons sempre vencem, né? E não cabe a mim julgar você, ok? Espero que no mínimo você não siga fazendo esse tipo de coisa com outras pessoas que prestam serviço pra você. Tomara que você tenha melhorado por mim, né? No mínimo é um aprendimento, né? É uma cara que mudou muito, não? Eu não me recordo, tanta coisa que acontece, né? É, verdade. Mas eu gostaria de ver a possibilidade da minha ficha ser aprovada. Tá bom. Olha lá, filha. Pegue os documentos dele. Vamos tentar aprovar o prédio, tudo bem? Tá bom? Muito obrigado. Da última vez você não apertou a minha mão. Prazer. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto